Boa tarde a todas, a todos. Meu nome é Cristiane Soares, eu sou coordenadora do Programa de Língua Portuguesa na Harvard e gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que comparecem aqui conosco hoje para participar dessa conversa tão interessante e eu diria necessária sobre a arte indígena contemporânea no Brasil. Esse evento está sendo realizado através de uma parceria do Programa de Português da Harvard e do David Rockefeller Center for Latin American Studies. E eu agradeço imensamente as queridas colegas Cláudia, Naini e Ana Laura, que gentilmente aceitaram participar da conversa de hoje. E eu passo agora a palavra à querida Ana Laura. A Ana é escritora e aluna de doutorado no Departamento de Línguas Românicas e Literaturas na Harvard, onde ela estuda o pensamento ecológico e as práticas de regeneração no antropoceno a partir das perspectivas das epistemologias indígena e afro-brasileiras. Então, sejam todos muito bem-vindos. Ana, com você. Obrigada, Cris. Obrigada, Tiago. Obrigada, Dr. Klaas, por esse evento com o qual estou muito animada. Então, bem-vindos a todos, todes. O webinário de hoje se chama Nós Conhecemos e Caminhamos Juntos, Arte Indígena Contemporânea no Brasil. E o evento acontece em português, com tradução simultânea para o inglês. É só clicar no botão de interpretação na parte inferior da tela para acessar o canal de tradução simultânea para o inglês. For the English speakers in the audience today, the event will be held in português with simultaneous translation to English. So, please click on the interpretation button at the bottom of your screen to follow the event in English. A gente tem a sorte de ter hoje uma discussão sobre a crescente presença de artistas e curadores de arte indígenas em exposições e museus no Brasil. Eu fico muito contente em apresentar os palestrantes de hoje, a Naine Terena e a Cláudia Matos Avolesi. A Naine Terena é ativista, artista, arte-educadora e professora na Faculdade Católica de Mato Grosso, onde ela coordena o projeto Labigente. Ela é mestre em, ou mestra, né, em artes visuais pela Universidade de Brasília, doutora em educação pela PUC de São Paulo e pós-doutora pela Universidade Federal do Mato Grosso. No ano passado, ela assinou uma curadoria histórica da exposição Véchua Nós Sabemos, a primeira da Pinacoteca de São Paulo dedicada apenas à arte indígena contemporânea. Meu tempo é curto, então eu não vou citar todos os trabalhos dela, mas fiquem de olho na Naine, porque ainda tem muito por vida. Eu fico bem honrada também em apresentar a segunda convidada de hoje, a Cláudia Matos Avolesi, que é professora associada na Unicamp e palestrante na Faculdade do Museu de Belas Artes da Universidade de Tufts. O trabalho dela engloba ecologia, descolonização da história da arte, culturas materiais indígenas, saberes não ocidentais, entre muitos outros tópicos, sempre interessados em criar redes de inclusão e de descolonização do pensamento. Ela é doutora em História da Arte pela Universidade Livre de Berlim e pós-doutora pelo Curthold Institute de Londres. Ela coordena a série Art Worlds of Brazil junto ao The Clark Art Institute. O evento de hoje é apresentado pelo Departamento de Português e também com colaboração do Pibari Museum of Archaeology and Ethnology, o Harvard Museum of Science and Culture, o Harvard University Native American Program e o Harvard Art Museums. O evento está sendo gravado e vai ficar disponível no canal de YouTube do Dr. Class no próximo mês. Vocês também vão receber o link da gravação por e-mail. O Dr. Class tem uma programação abrangente de palestras sobre a América Latina e vocês podem encontrar os links para o calendário online no chat, assim como nos canais de mídias sociais do Dr. Class. Bem, as perguntas durante a palestra são muito bem-vindas. É só clicar no botão de função Q e A na parte inferior da tela. Elas vão responder algumas perguntas no final da sessão, então fiquem à vontade para enviar essas perguntas e esses comentários a qualquer momento. Eu passo a palavra agora para a Naine Terena. Oi, boa tarde. Primeiro dizer que é um prazer poder estar fazendo essa conversa com vocês, agradecer ao convite e espero que a gente possa trazer alguma colaboração para esse tema, né? Que é um tema que aí nos últimos anos tem tomado uma proporção bastante interessante em termos de reflexão do que é essa arte indígena dita contemporânea e que na realidade eu tenho problematizado bastante enquanto o que é na realidade esse momento, né? não somente a produção feita por indígenas no campo das artes, mas que ela compõe um contexto muito mais amplo e que nos permite pensar todo o processo histórico de contato dos povos indígenas brasileiros até aqui. Mas eu costumo dizer também que ainda não se tem respostas para muitas questões que nos são lançadas, né? E que talvez daqui quatro, cinco anos a gente consiga ter uma visão mais ampla e mais geral desse fenômeno que é essa ascensão de grupos de artistas indígenas que são de variados povos. Então, eu acho que a minha fala hoje se conduz de uma maneira bem ampla no que diz respeito à produção de arte dos povos indígenas do Brasil, considerando que nós temos mais de 300 povos. Então, eu não consigo e não conseguiria falar sobre arte indígena a partir de uma única perspectiva e muito menos pela perspectiva dos nossos cânones que a gente geralmente reconhece, né? Enquanto condutores do entendimento do que é arte, porque para a arte feita por povos indígenas eles pouco servem, né? Considerando que se a gente conversa com os artistas indígenas, tanto os que se utilizam dessas ferramentas e suportes que são reconhecidos pelos não indígenas enquanto suportes de arte, e tanto por aqueles que fazem o que a gente chama de artefato, artesanato ou arte tradicional, o entendimento é outro. Então, eu considero um pouco limitante se eu vier falar de uma questão muito específica e talvez a gente não consiga ampliar o entendimento do que nós, povos indígenas, estamos fazendo nesse momento. Então, na realidade, a gente até fez uma inversão da fala, né? Porque, como eu gostaria de falar de uma maneira mais geral, eu acho que no decorrer da nossa conversa isso vai se afunilando nos exemplos e nos entendimentos do fazer dos artistas indígenas brasileiros, né? Eu peguei como uma orientação um texto que eu escrevi para uma coluna que eu produzo todo mês para o Instituto Itaú Cultural, e isso eu acho que é uma necessidade que nós, artistas indígenas, estamos tendo de registro escrito desse processo e desse movimento, porque muitos de nós temos essas visões bem estabelecidas dentro do contexto de produção, mas isso precisa tomar uma forma e ganhar um contexto de documento, né? E de referências. Então, esse texto que eu escrevi em setembro, ele leva o nome de Quarto Momento, Alianças Afetivas, Primavera Indígena, entre outros enunciados para doutor não reclamar, e aí eu faço uma brincadeira com o que escreveu o Daniel Munduruku, um escritor indígena do Brasil, talvez o escritor indígena que tenha uma maior produção, e ele já escreveu e fala bastante sobre para doutor não reclamar, né? Então, eu peguei uma carona do que o Daniel nos fala, né? Sobre todas essas construções teóricas, né? E fui fazendo uma espécie de verbete com relação ao que os próprios artistas que estão envolvidos nessa tal arte contemporânea pensam sobre arte indígena e arte contemporânea, e aí eu começo, então, fazendo um desdobramento do que eu calco como quarto momento da história indígena, porque em alguns estudos, em alguns contextos, a gente pode falar de três momentos da história indígena no Brasil, e isso não significa que eles aconteceram de maneira isolada, mas eles têm umas marcas muito específicas, né? E o terceiro momento, ele ocorre diante da nova Constituição Federal de 1988, e aí é quando eu começo a, então, pensar no quarto momento, e que ele surge, talvez, um pouquinho antes disso, mas que é esse agenciamento da fala com uma potência muito grande através da literatura, do audiovisual e das artes visuais. É quando a gente percebe que os indígenas começam a se expressar para a sociedade a partir aí desses mecanismos, dessas ferramentas, dessas mídias, e existe uma explosão de agenciamento e de produção autoral. Também no campo da política, né? E aí a gente tem uma ascensão aí da Joênia como deputada, e é um marco do quarto momento, mas é um marco também de entendimento de que os processos, eles começam a se amarrar, perpassando por todo esse agenciamento de fala e de apresentação. Por isso, nesse quarto momento, os caminhos percorridos, eu costumo dizer que foram muito semelhantes para os indígenas que fazem a tal literatura indígena, que também teve no seu começo aí uma discussão do que seria a literatura indígena, e essa discussão acontece até hoje, né? Para os indígenas que fazem audiovisual, muitos deles oriundos de projetos de formação e alguns outros oriundos de suas próprias vontades e fazem trabalhos que consideram interessantes, como, por exemplo, a Ascuri, que é um coletivo indígena guarani-terena, em que eles falam que eles trabalham a estética terena guarani de fazer vídeo. E, recentemente, eu conheci um trabalho de um coletivo de jovens dos indígenas Minki e Manok, aqui de Mato Grosso, onde tivemos a oportunidade de selecionar um videoarte para um salão local, o que também nos demonstra aí como os caminhos desse quarto momento vão se desenhando para se obter essa voz que a gente tanto fala, né? Porque a gente caminha de um processo documental para o processo da videoarte, que é muito interessante a gente ver como é que a apropriação das ferramentas elas levam à mensagem que esses grupos gostariam de dizer. Então, eu gosto muito de dizer que muitos dos artistas indígenas, dos escritores, dos comunicadores indígenas, sobretudo, fazem ativismo a partir de suas produções. Muitas das artes indígenas produzidas nesse momento contemporâneo, elas têm essa característica de ser arte ativista, né? De ter essa ideia de trazer uma mensagem. e essa mensagem pode ser do plano político até o plano cosmológico, como é o caso do coletivo Macu, que faz aí a pintura a partir da miração da Ayahuasca e ela seria uma tradução, né? Como dizem os membros do Macu, seria dar sentido, dar sentido a algo que eles não conseguiriam falar ou escrever, mas eles conseguem transmitir pela visualidade, o que é muito interessante porque eles chamam esse momento como um momento de dar sentido, né? E não como a arte indígena contemporânea, mas é como se fosse uma forma de dar sentido a algo para que as pessoas que estão de fora consigam entender, né? Seria como uma espécie de tradução. E aí, nesse levantamento que eu faço, conversando com muitos dos artistas, eu também não ignoro aqueles que são considerados artesãos, porque dentro de suas comunidades eles são ditos como artistas, são tidos como artistas. Só que o atravessamento dos sentidos acaba trazendo para o lado de fora como se não fosse uma produção de arte. Então, em alguns momentos e na própria exposição, a gente teve, por exemplo, as panelas de cerâmica, né? que são consideradas utensílios, artefatos e artesanato, mas que dentro da instituição-museu ele ganha status de obra de arte. E aí, se a gente para para pensar sobre isso tudo, a gente começa a perceber que esse aparecimento dos artistas indígenas ocorre principalmente no campo midiático, porque a arte indígena sempre existiu, né? a sua forma a partir dos seus processos. Só que quando existe um reconhecimento e uma visibilidade, e isso se dá através dessa grande expansão das vozes pela mídia e começa a ganhar, então, o mercado e os espaços destinados à arte, como os museus, as bienais, os salões, as galerias, né? A gente começa a pensar que existe uma arte indígena contemporânea, quando, na realidade, a arte indígena já existia há algum tempo atrás e sempre existiu, né? E talvez, então, a gente precisasse pensar que essa ascensão, na realidade, é um aparecimento, né? Porque se a gente pensar lá na década de 90, na década de 80, a gente já tinha artistas indígenas fazendo uma produção de qualidade, e a qualidade, eu digo, em termos de entendimento para quem é não indígena e para quem tem os cânones, como marcadores de entendimento do que é a arte, né? Porque se a gente parar para pensar as diversas formas de produção e manifestação artística dos povos, cada qual vai pensar a arte da sua forma e, principalmente, o que é qualidade, o que é técnica e o que é estética nos fazeres de cada um deles, né? E aí, das conversas que eu venho tendo, e eu tenho tido muitas conversas para não me deixar cair numa armadilha de pensar que existe um único pensamento e que esse é o que a gente precisa jogar ao mundo, porque, senão, a gente tem um problema educacional também, né? Principalmente no que diz respeito à educação formal, porque se a gente briga tanto para que os livros didáticos reconheçam uma presença indígena diferente do que hoje a gente tem, né? E hoje a gente já caminhou muito, a gente pode cair no erro de dizer que existe uma arte indígena que ela tem uma característica dos suportes e do entendimento de arte ocidental colocando tudo o que é feito, né? Além dessas características, de lado ou num outro patamar de valorização. Então, existe também todo um processo de a gente ter que se preocupar com como a gente está lidando com essas produções. E aí eu gosto muito de algo que a Elisana Patachó fala, que ela, dentro da comunidade, enquanto uma professora de artes, enquanto uma artista patachó, ela produz determinadas coisas. Quando ela sai como artista para falar com o público interno, externo, ela produz outras. por quê? Porque talvez o que ela faz lá dentro para os patachó não alcance o entendimento que ela quer que as pessoas tenham do lado de fora. Então, aí é a utilização de outras formas de comunicar, né? A produção artística enquanto movimento de diálogo. Então, eu acho que traduz muito e muito bem isso, né? Quando a gente começa a se apropriar de suportes que não são os suportes tradicionais para poder comunicar algo, principalmente os artistas que trabalham com ativismo. E aí é o que eu falo do que é um caso muito específico meu que faz pouca produção artística, mas que gosta muito do site específico ou das instalações, que é algo que talvez se distancie do que a gente tenha entendimento da produção indígena tradicional, que foca mais talvez nos grafismos ou nas representações, nos objetos, que são as cerâmicas, os bancos, mas eu consigo entender que se eu monto, e eu estou montando inclusive uma agora, uma obra comissionada que é para falar sobre o racismo, eu estou usando muitos elementos que são elementos simbólicos e que trazem signos para o entendimento do não indígena, né? Porque são chaves que a gente vai adquirindo com o tempo, talvez para traduzir o que a gente sente ou o que a gente vive cosmologicamente, espiritualmente, nessa questão, coisas que a gente talvez não consiga falar. Então, é muito comum a gente ver também essa utilização dessas outras ferramentas, dessas tecnologias para fazer esse diálogo, mas isso não significa que todos os indígenas vão fazer isso, porque a dimensão das produções são enormes e aí eu falando sobre essas dimensões, eu gosto muitíssimo de uma produção da Tamiku Ante Ri, ela é pataxó também, que são as onças e essas onças, elas têm um significado e um poder muito grande e quando nós montamos a exposição no ano passado, era um momento importante na questão ambiental no Brasil, principalmente aqui em Mato Grosso, onde eu estou, por conta das queimadas que afetaram a região do Pantanal em que tinham as onças e essas onças morreram e ficaram machucadas. Em paralelo a isso, uma das onças da Tamiku Ante, ela foi vandalizada numa exposição, alguém entrou e quebrou a onça e aí quando eu a convidei para participar da exposição, a onça ia quebrada e aí ela fez outras duas onças para contar uma história, e talvez seja esse processo dessa arte contemporânea indígena o fazer. Ela fez algo para poder tirar o objeto do espaço que estava e levar para o outro. Então, é assim, o processo da fruição da Tamiku Ami chama muita atenção, porque ela começa, então, a contar a história da produção artística dela que está relacionada ali ao que é essa movimentação toda da aceitação ou não aceitação da presença do artista indígena dentro de determinados espaços que não sejam as suas comunidades. E aí, eu gosto bastante também de algo que o Atatakalu, o Alapiti, me falou esses dias, que nós fizemos uma live e em dado momento a pessoa perguntou para ela o que era a arte indígena. E ela disse que para ela a arte indígena é como se fosse a segunda identidade. A primeira é a língua. E a arte indígena como segunda identidade ela se dá porque é como se fosse um processo muito orgânico. Na maioria dos povos também se aprende a fazer algo que é reconhecido como arte, seja a pintura, seja o canto, seja a dança. E isso também foi dito dia desses pelo... Gente, esqueci o nome dele. Takuman, que é um cineasta indígena. E aí, ele me explicando numa conversa, ele disse que dentro do povo dele os artistas também nascem já no aprendizado e cada qual vai desenvolvendo habilidades. Seja no campo da dança, da música, das pinturas, dos objetos, da escultura e aí eu perguntei a ele, e qual é a sua? Aí ele disse assim, eu não tenho nenhuma dessas habilidades, eu sou muito ruim, nós temos outros mestres melhores do que eu. E aí eu perguntei, mas então qual é a sua habilidade? Ele falou, é filmar. E eu disse, mas antes existia essa habilidade dentro? E aí ele disse, não, ela veio com o tempo. E aí eu disse, bom, talvez ela seja a junção de todas as outras habilidades, né? Porque você tem a construção de um roteiro, você tem uma ideia totalmente visual e sonora e das sensações que a tua produção audiovisual tem. Então, talvez seja aí a junção de todas as outras artes já numa adaptação de aparatos, né? E de aparatos muito distintos, mas que não deixam de fazer parte aí agora de um cotidiano contemporâneo das aldeias, né? E da maioria, pelo menos, assim, que já tem acesso. E aí eu vou pegar aqui um, eu vou ler, né? Algo que eu acho muito importante, que é deste quarto momento, ou deste momento, que foi chamado muito recentemente de junho até outubro, Setembro de 2021, como a Primavera Indígena. Essa Primavera Indígena, ela foi meio que conceituada pela APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, para dizer dessa movimentação que vem sendo feita ao longo desses meses para a luta indígena, né? Para chamar a atenção da sociedade. E se a gente olhar também num processo mais amplo, as ações do movimento indígena, a gente vê muitas intervenções artísticas durante os atos. Se a gente buscar em 2018, 2019, a gente teve a intervenção dos caixões. Um pouco mais adiante, a gente teve uma pista de sangue. Esse ano, a gente teve as... Era como se fosse um mapping, mas algumas iluminações. Então, essa arte produzida por indígenas para chamar as pessoas para a realidade ou para a atualidade dos povos, ela está passando por muitos campos. E esses campos ganham visibilidade justamente pelo poder que tem a arte de chamar a atenção das pessoas, que é o que eu acho muito interessante, né? É essa articulação dos fazeres artísticos com a... a luta política e a militância. E aí, eu acho que eu vou encerrar, porque ele já deve ter dado tempo, falando de algo que eu acho muito especial e que eu tenho, assim, tido o prazer de trabalhar, que é uma exposição dos novos mantos do Pinambá, que foram tecidos pela Glicélia do Pinambá. Quando a gente começou a trabalhar a comunicação, eu estou fazendo a comunicação da exposição. São duas exposições. Uma esteve em Brasília e agora os mantos estão seguindo para Porto Seguro. As pessoas achavam que um ou uns, alguns dos mantos que estão fora do Brasil voltariam. E poucas pessoas imaginariam que eram novos mantos, porque existe a expectativa do retorno desses mantos que estavam lá. E aí, quando eu fui fazer as primeiras conversas com a Célia, ela me informou que a comunidade dela não tinha o interesse de trazer os mantos de volta, porque o manto queria que ele fosse feito pela comunidade. É uma história muito interessante, mas eles querem ir ver esses mantos para conversar com eles. Ela já teve a oportunidade e outras pessoas querem ter também. E, num sonho, ela aprendeu a tecer os mantos. E aí, toda a comunidade se envolveu porque precisava das penas, os animais se envolveram porque precisavam das penas, e é muito difícil falar sobre isso quando a gente não sabe se as pessoas acreditam no que a gente está falando. Mas ela chegou a me dizer que algumas aves iam lá e deixavam as penas para ela e as crianças pegavam, os jovens pegavam, as abelhas deixavam a cera e tudo era uma construção coletiva e ela assim fez os três mantos e ela chama isso de cosmotécnica. A cosmotécnica, então, é um campo para a gente pensar que é o mesmo caso desse coletivo do audiovisual Minky Manok, onde o roteiro surgiu do sonho de um dos membros. Segundo a pessoa que trabalha com eles, eles ficaram uma semana inteira tentando gravar depoimentos para entrar no salão, para concorrer no salão, e não fluía. Eles tinham um roteiro que todo mundo tinha pensado, mas eles estavam com muita dificuldade de materializar isso. E aí, numa determinada noite, um dos jovens deitou, dormiu, sonhou e no outro dia contou para o coletivo e eles gravaram e ganharam o salão. Então, a gente tem muitas camadas para se pensar essa arte indígena que é feita nesse momento e que não deixa e não se desconecta da arte indígena que sempre foi feita em momentos anteriores. Então, acho que é isso. Obrigada. E aí, a gente pode continuar conversando depois. Obrigada, Naine. Agora eu passo a palavra para a Cláudia. Bom, muito obrigada. Nossa, Naine, é sempre um prazer tão grande estar escutando a sua fala. Aprendo muito sempre. Eu queria começar agradecendo imensamente ao Thiago, à Cristiane, Ana Laura e à Naine pela organização e aceitação em participar desse evento. Ele é muito, muito especial para mim. E, enfim, dizer que eu estou me colocando aqui muito mais como alguém que vai aprender do que realmente ensinar. mas eu vou começar compartilhando a minha tela porque, enfim, eu acho que conversando também com a Naine, a gente trocou uma ideia antes e acho que ambas, nós duas, achamos que também é importante ter um pouco dessa referência visual para quem ainda não conhece essa produção. bom, então, eu queria começar aqui dizendo que o que eu considero que existe de revolucionário na arte contemporânea no Brasil, em grande parte, é esse fenômeno da autorrepresentação indígena que se tornou cada vez mais importante, especialmente nas instituições prestigiosas instituições de arte do país. E por isso que eu quero começar mostrando justamente a exposição da Bienal, da 34ª Bienal de São Paulo, que está aberta ao público nesse momento e que, pela primeira vez, traz um número significativo de artistas indígenas convidados, oficialmente convidados a participar da exposição. E eu acho que isso é uma conquista desses artistas, curadores e de pessoas envolvidas nesse movimento, que é um movimento fundamental na minha perspectiva, entre outros, de pessoa e de historiadora da arte. Como eu já disse nessa história, eu acho que o meu papel é muito mais o de aprender do que ensinar qualquer coisa. E o que eu, como alguém que acredito que o campo da história da arte está necessitando de revisão e de transformação urgente, penso que o meu papel é muito mais de pensar junto como a gente está fazendo hoje aqui e também de, na medida do possível, abrir espaços para que a voz indígena seja mais ouvida e respeitada dentro de todos esses contextos no qual eu também atuo. Então, assim, para mim, trabalhar nesse campo sempre será uma parceria desigual onde eu aprendo, como disse, muito mais do que posso ensinar sempre. As coisas que eu vou dizer aqui, portanto, são pequenas observações que, enfim, que têm como objetivo gerar material para uma discussão que eu pretendo que a gente faça a seguir, que eu acho que é o objetivo principal desse nosso encontro. E eu queria começar dizendo uma coisa que a Naini já disse, que no Brasil existem ao menos 305 culturas indígenas diferentes que falam 748 línguas, desculpa, 274 línguas e que, portanto, quando a gente fala de arte contemporânea indígena, a gente está falando de artistas em grande parte que estão posicionados numa espécie de fronteira entre culturas. E isso aponta para algo que eu acho muito importante para o pensamento sobre arte, especificamente para a tradição de arte nesse espaço, território Brasil, que é a ideia de que o Brasil se compõe dessa condição multicultural. E isso principalmente porque uma grande parte da tradição artística sempre foi dedicada à ideia de construir uma identidade brasileira. E eu acho que uma das funções do ativismo indígena é mostrar que essas identidades elas sempre são até certo ponto autoritárias, porque é sempre uma minoria falando em nome de outros. Portanto, essa condição de fronteira é uma condição de todos nós. Eu acho que isso é algo que a gente aprende com esse grupo extremamente criativo e engajado de artistas. Mas falando um pouco do movimento, eu acho que é claro que cada um vem da sua relação com a sua cultura específica, mas existe algo um projeto de base comum e é disso um pouco que eu gostaria de falar como uma hipótese para a gente poder conversar. Porque eu acho que apesar de todas as diferenças, de todas as entradas e as formas criativas individuais e coletivas, existem duas tendências importantes nesse processo que eu acho que são até certo ponto predominantes ou que tem uma presença grande nesse movimento que a gente aqui está chamando de arte, da presença de uma arte contemporânea indígena. O primeiro é o que eu chamaria de uma tendência da busca de uma reparação, ou seja, de uma revisão radical da história que produza é um espaço para a voz, a presença indígena dentro da estrutura do país ou internacional também. E a segunda é o que eu estou chamando aqui de um movimento de resistência ou de defesa de formas alternativas de vida à forma ocidental posta pelo capitalismo avançado. E aqui a nossa onça que eu trouxe aqui como imagem é um trabalho do artista Denilson Baniwa, do qual eu vou falar um pouco mais, que ele compartilha de livre acesso para que as pessoas acrescentem os seus próprios locais, por exemplo, Cambridge, terra indígena, no meu caso aqui que estou em Cambridge, e, portanto, enfim, reconhecendo a presença indígena em todos os territórios. Bom, eu vou começar falando então rapidamente desse primeiro aspecto da reparação, que em grande parte significa reconhecer e registrar a violência real e simbólica contra os indígenas ao longo da história tanto remota quanto presente no Brasil e no mundo. O segundo aspecto é contar outra visão da história. e, finalmente, ver essa visão integrada ao que a gente poderia chamar de uma história oficial, ou seja, que sirva para a base da educação ou para políticas públicas, etc. E, para falar desse aspecto, eu acho que ninguém melhor do que o artista Denilson Banila, que é alguém que vem se dedicando a praticar essa revisão da história e da historiografia focado, entre outros, na história da arte especificamente. E o Denilson se tornou uma figura, acho que, pública, apareceu publicamente de uma forma mais importante numa performance que ele vai realizar na última Bienal anterior a essa, a 33ª Bienal de São Paulo em que ele se veste de pajé onça, como a gente está vendo ele aqui à esquerda, e caminha pela Bienal. Ele, como um artista que não tinha sido considerado ou convidado para fazer parte da Bienal, realiza essa performance em que ele anda pela exposição, para na lojinha de venda de souvenirs e de livros, compra um livro que se chama A Breve História da Arte, Uma Breve História da Arte, e ao final da performance se posta diante de uma sessão organizada pela artista Sofia Borges, onde ela, que tinha o título de Antes de Tudo era um, fazendo uma espécie de referência típica de um momento primordial associado aos indígenas, ou seja, retirando os indígenas da história, basicamente, e diante dessas fotografias monumentais de povos da Terra do Fogo, que foram realizadas por um etnógrafo austríaco, não, australiano, eu acho, ele se põe em frente das fotos e começa a se perguntar sobre essa breve história da arte, que é tão breve que é incapaz de conter nenhuma linha sobre os povos indígenas, e ele começa a rasgar esse livro em protesto contra essa história da arte oficial. E eu acho que é um trabalho fortíssimo, eu coloquei aqui na base o link para a performance que foi gravada e pode ser acessada no site do artista. E, a partir daí, eu acho que o Denilson encontra esse modo de pensar através da história e desconstruir a história, a história da arte. E um outro trabalho que ele vai fazer em 2019, nesse sentido, que eu considero fundamental para quem trabalha nesse campo das artes visuais, é esse retrato que ele produz do Mário de Andrade, nosso modernista Mor, com o seu livro Macunaíma, posto numa peneira indígena rodeado de elementos de comida, muitas tradicionais indígenas também, servindo, por assim dizer, a cabeça do Mário de Andrade na bandeja, como uma forma de apontar para um movimento de utilização não autorizada que o Mário de Andrade faz com relação a lendas centrais de alguns povos da Amazônia, que serviu de base para a construção da história, do que é uma história da arte, no caso modernista, considerada fundamentalmente brasileira. O interessante é que o livro Macunaíma, ele, na verdade, foi redigido com base na produção, nos relatos etnográficos de um alemão explorador chamado Theodor Korgrunberg, que relatou os mitos do povo Taolepang e Macuxi sobre o herói Macunaíma. E, portanto, o Mário de Andrade fala desse material de terceira mão. E, para o Denilson, isso é especialmente importante, porque o Mário está também no centro da construção de uma ideia fundamental que vai gerar, que vai continuar atuando durante muitas décadas no contexto da arte brasileira, que é essa ideia de antropofagia. Desde a construção do movimento pelo Mário de Andrade e o Oswaldo de Andrade, Tarsila, na década de 20, esse termo tem sido um termo com o qual uma grande parte dos artistas brasileiros se identifica e que, em 1998, foi quase que oficializado através de uma das bienais curada pelo Paulo Ria Kenhoff, que recebeu o apelido da Bienal da Antropofagia. E eu, enfim, para mostrar que isso continua extremamente recente, eu mostro aqui também o trabalho da Adriana Varejão, na exposição que ela organiza em 2019 com o título Sobre uma Retórica Canibal. Então, acho que o Denilson está apontando para o fato de que ainda dentro do que a gente considera o gesto mais radical de decolonização por parte de artistas brasileiros e aí problematizando esse conceito de brasileiro novamente, está uma desapropriação e um silenciamento dos povos indígenas que a gente tem que reconhecer e reparar. Mas não é só, enfim, uma reflexão sobre a arte, a história da arte com a qual o Denilson trabalha, mas ele também mais recentemente se voltou para outro campo, que é o campo da antropologia, novamente retomando ou questionando trabalhos deste mesmo antropólogo, etnógrafo alemão, Theodor Kor Grunberg, que produziu uma grande quantidade de imagens sobre o Brasil nas quatro expedições que ele faz à Amazônia e que vai ser o primeiro etnógrafo a sistematicamente utilizar o cinema documentário como uma forma de registro. Então, ele é alguém acho que muito importante para o Denilson porque justamente por esse trabalho com a fotografia e com o cinema. E na primeira prancha, digamos assim, produzida nessa série que ele chama de ficções coloniais, ele apresenta dois indígenas e coloca na mão deles justamente a câmara e o posto de iluminação, dando a eles a agência que foi retirada por parte do Kor Grunberg. E acompanhando essa série, vou mostrar algumas outras imagens dessa série, o Denilson escreve, entre outras coisas, que a fotografia nos dá o direito de matar e com o morto vivo construir uma narrativa que caiba nos nossos interesses. E neste lugar, imagino a arte indígena com o direito de resposta e direito de ficcionar também uma história do Brasil. O que ele faz? Ele vai usar esse tópico do cinema e vai sobrepor as fotografias do Kor Grunberg. Aqui eu mostro à esquerda a fotografia original e a intervenção de colagem digital que o Denilson faz, em que ele, por assim dizer, com esse artifício ele vai inverter, digamos assim, a posição do produtor da imagem, que no primeiro caso à esquerda é o alemão etnógrafo Kor Grunberg olhando para essa paisagem exótica e fazer dessa mesma fotografia uma narrativa sobre justamente os indígenas, por assim dizer, no caso, realizando uma imagem a respeito das invasões alienígenas sobre os seus próprios territórios. e ele usa o cinema de ficção científica para fazer essa inversão, o que eu acho genial porque ele também contém, ele fala desse artista que está na fronteira entre duas culturas, que conhece a cultura de cinema, de ficção científica, tão bem quanto a sua cultura infinativa, indígena, e que fala desse diálogo se apropriando das imagens de uma forma bem-humorada e radical. Dou alguns exemplos porque eu amo esse trabalho, acho que é genial e queria compartilhar com vocês. Bom, a segunda tendência aqui que eu acho bastante importante que serve como uma espécie de segunda plataforma de muitos artistas que trabalham nessa frente da arte contemporânea é justamente a tentativa de mostrar que as formas de vida do capitalismo contemporâneo avançado são formas enfim, não necessariamente naturais e que existem hoje na Terra uma série de povos e lugares que não só têm, mas querem permanecer fora ou pelo menos à distância desse modo de vida e poder viver de forma diferente. Eu gostei muito dos comentários da Naini sobre o trabalho do grupo uma cor organizado pelo povo e acho que eu poderia incluir aqui usando agora a fala dela também o que ela está chamando da cosmotécnica ou mesmo do processo de produção criativa do sonho como uma forma de produzir vínculos diferentes com a realidade que são alternativas importantes diante da crise gerada pela forma ocidental de lidar com o mundo e que oferecem momentos importantes de reflexão de diálogo que podem ser transformativos também da sociedade em geral. Mais um exemplo essa produção como diz a Naini ela é justamente um registro de uma forma de se estar e se relacionar com o mundo e com o sobrenatural que envolve uma espécie de elemento performático porque ela também se relaciona com o uso do ayahuasca com o canto com a música que é a forma tradicional de gerar essas imagens e elas são uma forma de comunicação intercultural entre os Unicuin e a sociedade em geral. Aí para a nossa conversa eu gostaria de talvez até colocar em forma de pergunta aqui para a Naini como ela vê a colaboração desses artistas Unicuin com o artista contemporâneo Ernesto Neto que eles têm desenvolvido trabalhos conjuntos e levado esse trabalho para várias partes do mundo e aqui eu mostro uma dessas obras instalações a grande árvore que eles realizam na estação de trem central da cidade de Zurique na Suíça em 2018 eu acho que enfim não quero dar a minha opinião porque eu gostaria muito de ouvir o que a Naini teria a dizer sobre isso e para terminar eu queria falar de um artista que eu gosto muito acho que ele tem uma obra incrivelmente interessante para a gente pensar a crítica justamente desse sistema capitalista e pensar em alternativas de formas de se relacionar a partir de percepções enraizadas numa cultura indígena ou ribeirinha no caso porque o Emerson o Emerson mesmo ele mesmo diz que a consciência da sua identidade indígena é algo relativamente recente para ele ele cresceu como parte de enfim dessa vasta população indígena da região de Manaus mas nunca diretamente identificado com uma cultura específica mas aos poucos ele recuperando seu passado entendeu que muita muita da sua identidade se relaciona a a culturas indígenas que estão e a a um material né digamos que vem dessas culturas que são importantes também para a comunidade em que ele vive e o trabalho dele consiste basicamente em utilizar uma uma o que eu poderia chamar de uma persona né que ele chama de o ira que é na definição que ele dá meio gente meio árvore meio bicho e com e com a qual ele se transforma nessa figura usando usando é é produtos maquia é tudo toda a a parafernalha que ele usa nesse processo de transformação são tirados por assim dizer da floresta de elementos naturais né aqui eu mostro alguns momentos em que ele faz essa transformação e o ira então se torna esse agente né de interação com a realidade ele faz performances como aqui no caso uma performance sobre os igarapés poluídos né da cidade de Manaus chamado mil quase mortos em que no caso ele se coloca o ira né se apresenta como a cobra boiuna um um ser mítico que mora nas águas né e que aparece numa série de de mitologias de povos indígenas da região pra é chamar atenção e gerar um diálogo sobre o que tá acontecendo no meio ambiente nessa região da periferia de Manaus e aqui mais uma imagem e assim ao mesmo tempo ele também faz o que ele chama de foto performance né que são uma série de fotografias é que é constroem uma narrativa sobre a atuação dessa dessa figura da uíra como é o caso dessa série sobre a última floresta desculpa o nome aqui tá em inglês e esse também faz parte dessa série bom é o que eu entendo da obra dele é que com a utilização dessa figura da uíra né o Emerson consegue três coisas que são fundamentais né ele consegue atuar localmente sobre questões que são de âmbito global né ele consegue também com essa figura ambígua que é homem e animal e árvore é superar a divisão radical entre sujeito e objeto que é típica da forma de conhecimento ocidental e por último chamar atenção né pra porque ele também é um militante né né no campo enfim da sexualidade da sua própria sexualidade e ele chama atenção pra esse os nexos fundamentais que existem entre a violência ambiental né realizada contra a natureza por exemplo e a violência social contra esses corpos divergentes né do qual com o qual ele se identifica também e eu queria terminar então citando aqui uma fala retirada de uma entrevista que ele deu e aqui eu também coloco de onde o site né de onde essa entrevista foi tirada em que ele diz olhar para os esgarapés da cidade olhar para esses espaços abandonados fazer a relação entre ambiente desses ambientes com os corpos com as pessoas e falar desse invisível é de extrema potência é visualizar o invisível né e isso tem uma relação profundamente direta com cada corpo LGBT negro de mulheres dentro da sociedade enfim eu vou terminar por aqui é uma realmente como eu disse a minha ideia é fazer uma fala breve para a gente poder ter tempo de dialogar deixa eu acabar de como é que eu faço isso eu já tirei a tela enfim eu acho que é isso obrigada muito obrigada Anaine muito obrigada Cláudia por essas apresentações potentes repletas de questões importantíssimas eu queria começar com na verdade a pergunta da Cláudia não sei né Anaine se você quer responder sobre o trabalho do do Neto então é no campo de produção estética eu posso dizer algo agora quanto a parceria com o Makui com os Hunicui eu acho que os próprios Hunicui é que dizem né se querem se não querem e aí a gente acata o que a comunidade fala e eu digo isso porque o falar com e o falar por é muito distante né falar com a comunidade com o grupo de artista indígena e o falar por é o que a gente pode até considerar da apropriação né pelo que eu entendo é a relação de falar com então não não me cabe né a gente recebeu algumas perguntas eu vou passar aqui para vocês a primeira de uma pessoa que não está identificada mas que eu achei muito interessante ela diz nós sabemos que a história oficial no Brasil criou uma categorização uma separação artificial entre o que a gente entende como história indígena e história afro-brasileira mas que na verdade essas histórias desses povos são profundamente interligadas e podem contestar o significado disso que a gente chama de Brasil vocês veem alguma discussão a esse respeito na arte indígena atual que tipos de conversas ou discussões entre artistas indígenas e afro-brasileiros acontecem se vocês conseguirem lembrar então existem sim várias e em vários aspectos inclusive da colaboração no período da colonização né entre as pessoas indígenas e as pessoas negras eu vou falar um exemplo bem recente que é dessa semana inclusive é o festival de teatro Peixoto Teatro Negro de São Paulo Dona Ruth que esse ano eles tem várias atividades com indígenas porque é realmente para ampliar essa pauta né a ideia é que a gente possa fazer aí as conversas e essas conversas tragam essa outra constituição histórica essas outras narrativas e como elas se encontram né e se encontram em vários momentos e de várias formas eu acho que enfim contemporaneamente sem dúvida nenhuma né acho que de novo é uma questão de plataforma né de vozes que devem ser ampliadas escutadas e portanto enfim provavelmente tem um projeto comum e o desejo né de estar trabalhando junto ao longo da história eu acho que assim tem muito muito a ser dito a respeito disso e tanto colaborações como disse a Naini como tensões né que foram geradas historicamente por exemplo durante período de exploração da borracha né em que a gente né a gente sabe que existe houve né o confronto de culturas né ou mesmo durante o período colonial em que enfim negros fugindo da escravidão né entravam em território indígena né muitas vezes se integrando outras vezes não né então eu acho que falar mais porque a gente tende realmente a manter as conversas ainda centralizadas na na identidade branca né quer dizer que é esse centro de referência então portanto é o branco contra o índio ou o branco contra o negro em cada momento mas assim a triangulizar isso é fundamental justamente pra também retirar essa centralidade do discurso branco né e ainda mesmo quando a gente aparentemente tá incluindo né é algo que a gente precisa enfim entender que tem que tá sempre na nossa mente porque é um processo que foi tão naturalizado que muitas vezes sem perceber a gente a gente faz esse movimento né então eu acho que entender essa essa história né de diferentes povos assim como a história digamos do do Brasil indígena né e nos seus nos seus conflitos e alianças porque a gente pouco sabe também dessas histórias por exemplo no momento da formação do Parque do Xingu ou mesmo durante períodos de colonização né eu acho que tem muito a ser escrito e conhecido a respeito desses processos históricos que são apagados né obrigada a gente tem mais uma pergunta do público o Vinícius pergunta pra Nain como artista e pensadora indígena você já sentiu seu trabalho ser reduzido a uma versão romantizada do modo de vista do modo de vida indígena o que você recomendaria pra jovens artistas pra evitar essas armadilhas se são armadilhas é com relação ao meu trabalho não mas o impacto de não colaborar com a romantização sim de já ter um posicionamento e isso acontece acho que com muitos artistas indígenas já de cara já se posicionar e aí a romantização não acontecer muito o que eu digo é o que talvez seja muito cruel nesse processo é que você tem o o dano né do posicionamento porque algumas instituições elas querem a produção porque tá no sei lá a gente tá num momento de visibilidade desse tipo de produção mas não aceitam determinados tipos de produções porque não condizem com suas políticas internas então é um enfrentamento e aí eu acho que cabe para esses artistas que vem ganhando esse espaço de mercado pensar no enfrentamento né porque vai acontecer em algum momento um enfrentamento de dizer que não quer determinado tipo de romantização na sua produção mas é muito comum essa estereoticação né assim ou essa ideia de que você vai levar uma coisa e aí você vai levar outra assim muito muito comum obrigada a gente recebeu outra mensagem aqui enquanto eu pensei nas tensões que surgem quando os povos invisibilizados ou marginalizados aparecem como disse a Naini em espaços hegemônicos como os museus oficiais que são estruturados pela extração e pela apropriação dos conhecimentos e trabalho desses povos no sentido de que existe o risco de agora esses espaços poderem parecer serem mais diversificados ou inclusivos sem de fato ter que mudar substancialmente eu estou pensando também na fala da Cláudia quando ela disse que essas produções contemporâneas indígenas mostram a condição multicultural do Brasil será que a Naini pode falar um pouco sobre como ela tem navegado essas contradições eu acho que retoma essa questão da apropriação né desses modos e da negociação em poder usar esses dispositivos e você sabe que eu escutando a Cláudia a apresentação dela quando ela mostra o Denilson hackeando a Bienal eu me toquei que o Denilson não é um artista escolhido para a Bienal e fiquei agora pensando por quê né isso já não é uma contradição não sei é a maior de todas agora que me veio nesse momento viu ele está na Mocém com uma que é a exposição né é curada por Jaiber com artistas indígenas junto à Bienal mas o Denilson não está na Bienal então o hackeamento dele como é que a gente vê as relações que se estabeleceram com este artista acho que serve para a gente pensar vou até pensar sobre isso depois eu só queria dizer que eu que eu acho super importante essa esse lugar institucional né ele por um lado obviamente é uma plataforma que amplia vozes né e obviamente é super positivo que esses espaços sejam ocupados mas a forma como eles são ocupados né também eu acho que vale muito uma discussão né e eu acho eu acho isso muito curioso mesmo porque eu diria que o Denilson contribuiu bastante para abrir espaço na Bienal com a atuação dele hackeando a Bienal anterior né mas mas eu acho que a pergunta da Naini é muito provocativa e importante né porque no final eu não sei vai ver foi uma escolha do Denilson a gente também não sabe né mas mas de alguma forma mesmo na estrutura da Bienal ainda existe uma espécie de de inclusão jogo de inclusão e não inclusão que gerou também a produção da exposição paralela no MAM né e que eu acho que até certo ponto para o público foi integrado a Bienal mas também não é né então eu acho que discutir um pouco quem quem é integrado quem não é de que forma através de quem porque também tem outras questões outras camadas né a gente sabe que né o 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 ele ele veio ele veio como representando também a galeria dele né que é diferente de representar um artista e e fazer esse tipo de de diferenças nesse processo né de integração dos espaços oficiais acho que é bem importante até mesmo para o ativismo né para continuar pensando as estratégias né de ocupação por assim dizer é aí a gente a gente já vai até nominar como o caso banil né né uma escolha do denil são mais da curadoria né a gente não tem um trabalho com perfil mas vale a pena para a gente pensar né assim em todas as camadas das instituições até porque tem um histórico né de instituições e como elas abraçam realmente a presença e aí eu costumo dizer que não basta a instituição fazer uma exposição ela precisa trabalhar suas políticas de gestão né porque antes da exposição acontecer ela tem todo um trâmite interno desde o processo burocrático de trazer esses artistas enquanto artistas num conceito de obra de arte que precisam ser seguradas às vezes precisam ser comissionadas que precisa ter um catálogo bem feito e nisso eu acompanhei um pouco a Mocain e o Jaider ele foi super cuidadoso com o catálogo da Mocain porque ele entendia que era necessário que o catálogo fosse totalmente expressivo e com a cara dos artistas e de quem participou inclusive eu tenho um texto no catálogo então tem um cuidado muito grande também de como apresentar isso para as pessoas e isso a instituição precisa ter consciência que não adianta fazer algo e não mudar alguma coisa na sua estrutura e aí eu falo também pela experiência na Pinacoteca e em outros lugares por onde eu já passei eu queria incluir agora uma pergunta minha na verdade Naine você falou de reapropriação desses aparatos e eu fiquei pensando um pouco sobre o que que acontece quando esses artistas usam os espaços que antes eram usados para definir diferença entre natureza e cultura entre civilizado e não civilizado e na prática da Vespa como foi pensado assim por esses artistas se tem alguma coisa que te tocou sobre como eles pensavam o espaço museológico e também a gente conversou muito sobre a resistência e eu pensei um pouco sobre se você consegue ver alguns movimentos já depois porque eu acho você é um pouco dialética aqui pensar um pouco destruição e criação mas é uma destruição é uma construção na verdade e eu queria ouvir um pouco mais sobre essas construções essas formas de recriar o museu a conversa a conversa com a pinacoteca foi muito fluida sabe então o que a arquitetura de alvenaria impõe não não foi algo que talvez nos trouxesse incômodo eu não senti nenhum artista incomodado com aquela estrutura museológica porque a estrutura humana conseguiu romper com alguns limites e as barreiras que a própria instituição já tinha e a gente sabe que ela demorou muito para abrir esse pensamento principalmente de seu acervo então de um tempo para que ela vem construindo a estrutura do espaço ela é aquela uma estrutura histórica com objetos históricos e com uma história de cânones de arte que começa a ser rompida pela própria instituição tanto que a performance de Jaider e de Dayara fala muito disso que eu me lembro bem no dia que o Jaider falou que eles estavam entrando pela porta da frente e isso é muito significativo e é muito bonito e aí é como se eles tivessem feito todo um trabalho de limpeza daquele espaço então eu acho que a ruptura com a instituição com o que aquilo representa em termos de colonização da nossa existência e da nossa arte eles quiseram fazer a partir da performance uma quiseram apaziguar todas as situações e eu acho que o Gustavo nessa obra dele na Bienal faz bastante disso também sabe assim quando ele traz aquela uma série imensa de de obras ele tem uma mini exposição dentro da Bienal e eu acho isso incrível porque ele conta várias histórias inclusive histórias de relações e aí ele fala em dado momento do Museu Nacional e eu acho incrível assim como ele consegue conseguiu articular uma mini exposição dentro da grande exposição a gente pode perguntar também eu tenho assim falando nessa questão de arquivos e especificamente do Museu Nacional que era um grande depositário de digamos de material colonial incluindo uma parte importantíssima de obras indígenas que desapareceram quando o museu queimou eu li um artigo na época de uma professora brasilianista Amy Bono em que ela dizia justamente que a gente tende a a criticar esses 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 acervos ao ponto de assim ter a impressão de que eles seria melhor que eles não existissem mas por outro lado né esses lugares são lugares que digamos mantém a memória né também digamos talvez nos purões né mas eles também mantém a memória desses povos que foram né excluídos da história e que muitas vezes eles são peças fundamentais no processo de recontar essa história né e aí eu acho que Denilson no trabalho que ele fez para o Vessua em que ele toca na história do museu né e da e do e da destruição desse museu é muito pertinente eu queria não sei se a Nain ainda está aí Nain você está aí mas eu queria saber o que que ela falaria para a gente sobre esses arquivos e como lidar né com essa memória colonial mas parece que ela fica ficam para as próximas discussões é não sei se ela está saindo ou se enfim acho que ela teve que sair por causa de uma reunião mas enfim muito obrigada passou muito rápido tá bom fica para todos a questão né sim com certeza Cláudia muito obrigada e muito obrigada a todo mundo que participou obrigada então até foi um prazer tchau tchau tchau